A jornada de ser empregado para empreendedor. Se você é uma pessoa que está buscando empreender pela internet, fica até o final desse vídeo aí que eu estarei falando um pouco mais dessa sequência de vídeos que estarei ensinando você se tornar de empregado a empreendedor. Fala meu amigo, tudo bom? Bom, nesse vídeo eu venho fazer esse vídeo introdutório para falar um pouco mais de como você se torna de empregado a empreendedor. Da mesma forma, eu quero deixar algumas coisas bem claras para que você não se engane ao começar a entrar dentro desse mercado trabalhando online. Então se você já gostou desse vídeo, já deixa o seu like porque assim eu vou saber que você gostou desse vídeo. Mas também se você não é inscrito no canal e gosta de assuntos referentes a empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados, já se inscreva no canal e lembrando para receber 100% das notificações é só você ticar o sininho cinza ao lado. Bom, então deixando esse recado, eu quero deixar algumas coisas bem claras de quando você começar a empreender pela internet existem algumas coisas que você tem que levar em consideração. Uma das primeiras coisas é que você tem que saber que trabalhar pela internet não é vida boa. Sim, de certa forma, se você está buscando algo na internet sim, com certeza vai melhorar muito a sua qualidade de vida. porém, muitas pessoas se enganam ao começar a empreender pela internet pensando que não vai trabalhar, pensando que a vida dela vai mudar 100%, de que não vai ter problemas trabalhando online, de que ela vai apenas construir um negócio online na internet e vai começar a jorrar dinheiro na conta bancária dela. Na verdade não. O empreendedor, na verdade, ele passa muitas dificuldades no início, tá? Já faz mais de dois anos que eu trabalho pela internet e eu sei que algumas coisas não vão dar certo quando você queira. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar pela internet, eu era empregado. Eu comecei a fazer as coisas na hora do meu almoço e depois das 6 horas da tarde. Eu comecei trabalhando pela internet, comecei fazendo algumas estruturas e muitas coisas eu comecei a aprender do zero mesmo. Edição de vídeo, criação de campanhas na internet, muitas coisas. Eu comecei a bater muita cabeça. Se eu desistisse já do início, porque era muita coisa para aprender, fora o curso que eu estava estudando também, comecei a estudar como trabalhar pela internet, fazer marketing digital e tudo mais, eu comecei a pensar, falei, poxa, quanta coisa para fazer. Então, na verdade, muitas pessoas ao se deparar frente a algumas dificuldades ou muitas coisas para aprender, ela acaba desistindo, ela acaba falando assim, ah não, se for para trabalhar pela internet dessa forma, eu nem quero, vai ter que estudar muito, vai ter que trabalhar muito. E, na verdade, eu não sei de onde essas pessoas que procuram ganhar dinheiro pela internet, procuram que, na verdade, não tem que trabalhar. Pelo contrário, trabalhar pela internet, você tem que se dedicar muito no início. Eu sei que hoje, durante esses dois anos aí que eu estou empreendendo, já tenho minha estrutura criada, eu não preciso me esforçar tanto como esforcei no começo, porque você já constrói uma estrutura já firme, você consegue ter uma estabilidade de ganhos pela internet. Então, você constrói primeiramente a sua estrutura, para depois você começar a ter uma certa tranquilidade e assim você ter já ganhos, digamos, recorrentes trabalhando pela internet. Então, na verdade, de início, você tem que trabalhar muito. Eu ficava trabalhando na hora do meu almoço, trabalhava depois às seis, e tinha dias que eu trabalhava até depois da meia-noite, eu ficava madrugada trabalhando. Só que hoje eu colho todos os frutos disso. Então, eu quero deixar muito claro para quem queira iniciar um empreendedorismo pela internet, não será fácil, porém será recompensador. Então, nesse vídeo, eu quero deixar bem claro para as pessoas que estão começando nessa jornada aí de empregado ao empreendedorismo, você fique bem claro que a vida não será tão fácil assim, só que vai valer muito a pena. Então, se você queira começar também a empreender pela internet, e se você é uma pessoa que está trabalhando em uma empresa, é empregado, você comece a dar o seu primeiro passo, já assistindo essa sequência de vídeos de como você começar a trabalhar de empregado para empreendedor. Eu estarei dando várias dicas para você de quais são os seus primeiros passos de como começar a trabalhar pela internet. Porque eu sei que muitas pessoas, a maioria, ela sabe dar o seu primeiro passo. Só que ao decorrer do tempo, ela acaba se perdendo. Ela não sabe mais o que fazer. Às vezes, muitas delas acabam com a overdose de informação por assistir muitos vídeos na internet. Então, nesse vídeo, nessa sequência de vídeos da jornada do empregado ao empreendedorismo, eu quero ensinar você, cara, deixar alguns vídeos de dicas de como você consegue sair do zero até o seu sucesso online trabalhando pela internet. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Espero que eu consiga te ajudar ao trabalhar pela internet e assim você consiga buscar o seu sucesso online. Esse foi o primeiro vídeo da sequência de vídeos que estarei ajudando você de empregado ao empreendedorismo. Então, fico por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.